Queremos propiciar para as empresas que estão aqui. Nós fizemos na semana passada um evento que se chama Oz Valley. Teve uma repercussão muito grande das grandes e gigantes empresas da cidade, onde nós queremos mostrar para eles que as médias, as pequenas que foram criadas aqui, elas amam estar em Osasco. E nós queremos despertar neles também esse sentimento. E para as pequenas e médias empresas, queria dar um recado. Em outubro, nós vamos fazer um evento tão bom quanto foi o Oz Valley para as empresas de tecnologia. Então, é isso que tem em Osasco, esse ambiente familiar. A obrigação do poder público é criar esse ambiente. Esse ambiente para que as empresas se sintam bem, que os funcionários se sintam bem. Eu acredito que o desenvolvimento econômico é importantíssimo. Mas eu bato muito na tecla que o desenvolvimento humano, a justiça social, ela tem que vir de encontro com o desenvolvimento econômico de uma cidade. Você está falando dessa preocupação com o humano, né? E a Secretaria criou o plano Reconhecer, que vocês premiaram aí servidores e trabalhadores da construção civil, do comércio, dos hotéis. O que significou esse prêmio? Bom, nós fizemos aí três edições e eu quero até dar um recado para o restante, para todas as profissões de outra cidade. Nós vamos chegar em todos. É uma cidade muito grande, onde diversas profissões, inclusive os jornalistas, vão ter que ser reconhecidos por nós, pelo poder público. O prêmio Reconhecer é uma forma do poder público se aproximar do ser humano. Nós muitas vezes homenageamos empresas, nós homenageamos entidades. Foi um momento que o poder público, através do governo Rogério Lins, a gente chegou no ser humano que faz a diferença na nossa cidade. Então, nós homenageamos construção civil, homenageamos bares e restaurantes, contabilidades, comércio. Então, nós estamos chegando o quê? É um elo direto com as pessoas. É isso que nós estamos propiciando com esse prêmio Reconhecer. Encontrar as pessoas na rua. Ontem eu estava em um evento, encontrei algumas pessoas que foram homenageadas. A emoção de saber que foi reconhecida pela cidade de Osasco.